A gente está de volta agora, estamos aqui rindo com a alegria do Pedro. Vamos lá, Fê, como é que ficou a massa? Então, a massa eu levei para a geladeira, fica em torno de uns 20 minutos. Aqui não deu tempo, né, de ficar o tempo, mas ela fica, ó, uma massa firme, entendeu? A tendência é ficar cada vez mais... Isso. Ah, o Pedro quer botar o dedo nela? Então experimenta. Ok. Ó, pronto. É, está molinha. Ó, está molinha, ele já... Não gosta de massa molinha, eu gosto de dura. Ele não gosta de massa molinha, ele disse, ele gosta de massa dura. Ele me ajuda a fazer bolo. Não, e ele te ajuda, ele ajuda a desmascarar também, né? Ele já contou que a massa não está no bolo, mas... Então, aqui daí, assim, ó, para a gente deixar ela bem lisinha, né, assim, sem grudar no rolo, coloca num saquinho, entre duas folhas de saquinho, assim, e a gente vai dar uma... fazer uma demonstração pequena, uma quantidade pequena, só para o pessoal em casa entender. Que, no caso, assim, se você quiser fazer ele, que nem agora, para o dia dos namorados, né, que eu tinha falado. Dá para fazer ele em formato de coração. Hum, acho que eu pego para ti. Aqui, ó, eu pego. Eu tinha feito um testezinho já. Deixa eu tirar só aqui o excesso. Não vai bater em mim? Não, mas eu peguei a sua luva. Foi, foi eu que joguei a sua luva. E daí a gente corta o coraçãozinho. Tira o excessozinho. E a gente vai separando, uma por uma. Ela não... a forma, quando a gente levar na forma, não precisa untar, porque ela já é pura manteiga, entendeu? O legal é assim, ó, o que deixa gostoso... Tu quer ver? Vem cá, Catia, que a tia te... Põe, larga a luvinha, senão não pode ver. Larga a luva que estava no chão. O que deixa gostosa a receita é usar uma manteiga de qualidade. Ponto, sobe aqui. Que daí deixa o sabor do... vai deixar o sabor do biscoito muito melhor. O que é que tu quer ver? Quer ver o coração? Outra opção da gente estar trabalhando, que a gente vê nas padarias, mercados, assim, o biscoitinho, é aquele com uma goiabinha. A gente faz uma bolinha aí com o próprio dedo ou com um bolhador, se você tiver em casa. A gente pressiona aqui e dá para colocar uma gotinha de... Vem cá, no palco da tia para ver, então. De goiabada dentro, ou chocolate, entendeu? Antes daí, no caso de ir para o forno, claro. A goiabada pode ir para o forno, tá? E daí aqui a gente também tem uma outra opção. Os petifur seria com essa mesma massa, daí, para usar o saco de confeitar, o bico de confeiteiro. E daí a gente colocaria essa massa dentro do saco, ela sai, a gente tem que fazer um pouquinho mais de força, mas sai. E ela fica com aquelas florzinhas, assim, sabe? Fica muito fácil também, dá para colocar gotinha de goiabada e fazer vários formatinhos de florzinha ou só a bolinha também. É uma massa muito saborosa, até crua e gostosa de comer. Então, eu preparei um, porque como o nosso tempo é curto, eu teria que ir para o forno, ficar em torno de meia hora, mais ou menos, assim. Só estou fazendo a demonstração e eu tenho um pronto ali. Boa, maravilha. Deixa eu ir. Como uma opção... Ah, tu quer sair? Ela já está voltando. Tu já quer fugir de mim. Que é com chocolatezinho, entendeu? Ela fica uma massa bem crocante. Aqui dá para pegar. E eu coloquei, pincelei chocolate, dá para escrever de branco, a mãezinha vai te pegar. Dá para escrever de branco, eu te amo, entendeu? Alguma coisa assim, colocar em pacotinhos, é uma opção bem bacana. De lado de lá, por causa do seu microfone. Ai, eu tenho vergonha. Pronto. Então, está pronto, Paty. Aí é prático, assim. É, hoje, assim... Não, maravilha, gente, mas é bem isso, isso que é legal. Porque é filho, pega. Tu quer comer já? Tu vai comer? Experimenta, vê se tu gosta. Então, experimenta. Mas ele já comeu tanta coisa. Não, ele não para de comer desde que ele chegou aqui, gente. Vamos para o rápido intervalo, em seguida a gente vai provar e vai encerrar o programa, gente. Não sai daí, é rapidinho. Tchau, 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 tchau Tchau.